O Barde, sei que me podem chamar Porque não trago um periçador Tirei a primeira pedra a levar Aquele que não morreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, você mesma vai dizer Que eu voltei a me humilhar É, mas não faz mal, você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir